A última coluna da tabela verdade abaixo corresponde à proposição tal, tal, tal. Qual é a proposição? É essa daqui. Não P. A proposição é essa. Vamos lá. Não P. Deixa eu colocar aqui para não derubar. O meu celular. Vamos lá. Não P. E. Q. Zeta R. Então, essa seria a proposição. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Quem é o chapéuzinho? Quem é o chapéu, pessoal? O chapéu é o E. O chapéu equivale ao E. E o que diz a tabuada do E, pessoal? Vamos lá. Tudo. F. Dá F. Caso contrário. Dá V. Legal? Essa é a tabuada do C, então. Repetindo. Tudo F. Vamos lá. Tudo F. Dá F. Caso. Contrário. Caso contrário. Dá V. Beleza? Contrário. Então, tudo F dá F. Caso contrário. Dá V. Em outras palavras. O que eu estou falando para você? Opa! Falei besteira ali. Inimigo agiu. Isso aí é do O. Pô, Marcão. Tá maluco? Tô muito louco, cara. Vamos lá. Voltando aqui a ficha. Tudo V. Dá V. Caso. Contrário. Dá F. Agora sim, pô. Tudo V dá V. Caso contrário. Dá F. Legal? Então, pessoal. Tá aí. O que eu estou querendo dizer para você em outras palavras? Que só tem um caso que dá verdadeiro. É quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, o resultado é falso. Em outras palavras, se tem um falso, isso já garante que o resultado é falso. No E, na conjunção, eu posso ter 50 verdadeiros. Mas se um for falso, o resultado vai ser falso. Beleza? Então, no E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. Olha como a questão fica fácil, pessoal. Ele está afirmando que a última coluna da tabela verdade corresponde a essa proposição aqui. Então, tem que bater todos os resultados. Se um resultado já der errado, para tudo. Se um resultado der errado, para tudo. Já sabemos que a questão está errada. Beleza? Então, vamos lá. Coluna do P. Ele já está dando para a gente. Só que a estrutura é não P. Pô. Negação do P. Como é que ficaria a negação do P, pessoal? Negar é inverter. Então, eu vou inverter a coluna do P. Negação do P. Para saber a negação do P, eu vou inverter. O que é verdadeiro fica falso e o que é falso fica verdadeiro. Então, aqui teremos quatro falsos. A negação do P. Vou inverter a coluna. Quatro falsos e quatro verdadeiros. Não é isso? Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Quando a negação do P for falsa, o resultado da estrutura tem que ser falso. Por quê? No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Independente do outro. O outro pode dar qualquer resultado. Se um for falso, já garante que o resultado é falso. Então, aonde a negação do P é falsa, o resultado final tem que ser falso. Obrigatoriamente. Só na primeira linha, a gente já pega o erro. Porque, na primeira linha, a negação do P é falsa e o resultado é verdadeiro. Está errado. Por quê? O resultado seria o quê? Falso. Então, pessoal, se a primeira linha está errada, para tudo. Não precisa perder tempo. Você já sabe que esse item, na prova do SESP, estaria o quê? Errado. Por que estaria errado? Porque a primeira linha já está com o resultado errado. E aí Obrigado.